E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam aqui do canal. RimaSlogaD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. E aí pessoal, eu jogo praga. Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. RimaSlogaD. Tá tudo no dia, tá na rada, que é possível que é sem isto. RimaSlogaD. A polícia humana sempre dá o nosso serviço. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa, deixa escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito, mano. Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, moço era meu amigo, uma temporada, moço tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio. Mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo... Brabo demais, mano. Tudo tá mandando, eu te pusei com filme que nesse MC, brabo sabe que eu me livro. Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. Eu sou um barateiro, antipatera, eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, poi, não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só quando gostaram, eu escrevo isso. Mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Até é que é o quê? É o quê? O que acha que quer? Que é por quê que você tá rimando? Falando que o cara é tão weak, se toa uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos. Não, não, não. Se que é bom, tá? Mas você não reparou que resposta de bosta. Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro, até me pisou. Então, posso votar com você, tô mandando pro meu rock, que razão eu ser otário. Fala que é só me dar fazenda na minha mão Tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Fala que você tá falando, tô criando o seu terreno Mano, você é uma sequela, lá de fundiário Filho de seis alas, dono desse cara Sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende, rap corre na minhas artéria Você tá ligado, mano, cada me prospera Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Fala aí que ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser viu, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin Se nem pro ocai, então me chama de senpai Ele falou que eu assisti sem batalha, não fui eu que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é pra cima Como assim, você quer letra essa pra cima de mim Quem me zoa bom que eu sou genin Naruto virou hokage, não passou na prova chunin O que o bagulho aqui é só regresso O nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra, eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um cérebro prato Mesmo você sendo genin, não serve pra sininjá Então vai ser vindicato, lá no lá, mentirato Mas tá tudo bem, você tá puto Aprende uma coisa, história é pra quem tem Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova chunin Você não trouxe kunai, você só trouxe na bag sua decorada Mas se você pegar essa banda porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho, Itachi Se você quer ligar olho no olho, procura o seu olho E você não vai virar o capricho Eu sou tipo Itachi, ele é o Sasuke Ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Def, não te é Por isso que sua crime estampou, veio morta Ô, senza, caralho, como isso? Mano, agora não me espere Ê, me tá balançando, um fukuro, tá matando pra caralho E tá bafarando dois L Ah, não, você não entende Porque o balulho é louco e você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, um bagulho é louco Pra mim você é o ombro de Neandertal Respiro o ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual O que dá é herança, mano, você não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo Trono nem ninguém herderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daí é César o que é de César Estilo, acarboleias, rimas Ah, não, você não está acabando Procidando, rapidando O outro que desejo está trabalhando O seu não está pensando Vem o que eu estou te pensando Fala de nacional, vou ter que explicar Usando a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu sempre tô voltando pra ser beat arrombado Ei, você tá achando que eu vou ser diferente Quando você sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar para esse deota Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o barranco Se a Gabriel esquecer do palco E eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se do processo Na verdade fala de nacional Dentro do próximo ano Dos anos, uma vez Dos anos, uma no pau As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Sabe que o mundo não está te esculachando Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o tique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar abandando essa equiprada Eu não sou seu antepassado Muito menos seu futuro Pois você cai de fé Dudu cai de lado Não é maduro Eu aprendi fazendo parkour Mas quando se trata Eu não corro Nem pulo Quando se trata de tu Pois bato de frente É diferente na sua mente Eu entro rápido Me adaptou Pois lá é muito quente Pois lá é tipo o inferno Viu? Mas o Dudu É tipo um gigante de gel Eu tô acostumado com fio Então Não importa quanto quente Não me queima Minha pele é bem diferente Eu sou escamoso igual lagarto Então Aqui é igual morro Sobe as pedras Igual lagartilha Se você não morre É no sapato Então meu mano Falou de manteiga Ou de margarinha Ou de faca de pão Mas hoje você pode crer Mas uma coisa Eu venho te informar Uma manteiga Consegue ser mais cara Que seu CD É isso Que eu tô Falou de inferno É porque hoje eu tô no frio E eu faço o tridente Virar um ice É isso Porque na rima você não tem concentração Falou de samurai Mas na verdade você não pinha Pode tentar contra ele Eu sou ninja Você não vai ver Nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade mano Você não é predileto Eu não tô nas ruas Eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo mano Por isso que a rima você não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até de skate Eu tô na rua artista Pichando as paredes Mas na verdade mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes Pichando as paredes Eu sou um papo de graça Você tá de parceiro Que você não tá nem me interpretando Você sabe que eu já proponho E chame de José Ajuda os moleque interpretando Todos os sonhos É isso que você não é todo dia Por isso que suas rimas sempre é porcaria É isso que eu tô te falando mano Falei de porcaria Você sempre cola de hipocrisia Eu falei que seu CD é barato Por isso que ninguém paga Porque é sempre mixaria É isso que eu tô te falando mano Pode crer Melhor você tentar Não retroceder É isso que eu tô te falando Eu faço sucesso Enquanto você tenta ser bom E acaba no retrocesso É mais barato que margarina Mas é eficaz Tipo feijóis Mais de 3 mil cópia Tá bom o que é mais Cadê o que eu não sei Enquanto nós é disco a laser Esse menor é Blu-ray Chegou a hora Nós tá há muito tempo niga Então acho melhor Abaixa a cabeça na briga Você é ninja E agora Dudu, tio, fios que escutam mano Todos os homens redor brilham Você tá se obuscando Você é ninja ou samurai Mano, tá se escondendo Eu tô na guerra pronto te esperando Mano, shuriken flaca Traz o que quiser Guerreiro é fortificado De armadura de pé E a fé não sege Me rege no nada Enquanto você me ataca Meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala Nada é mais forte Meu ódio Então eu já te vim armado Com dentes, tridentes Ice não importa Meu mano, esse é o segredo Hoje em quando esses menotons Se achando fodão Eu sou o próprio inverno E ele é só um cubinho de gelo Uou E tem o sol na camisa Mas você é bobo Discordo da obra Eu te mato e você percebe Que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo o free Posso até falar de sol Agora já pergunto Que raios você faz aqui Você vai perder O que eu compro E por isso você é um cabaço Não falo de sol Pois na batalha garanto Que eu domino o seu espaço Então mano Você vai percebendo Como sua anima é precária Você é tipo um bota-fogo Na batalha Garanto que você está solitária Que raios faço aqui Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, eu vim pra iluminar Todos na escuridão Tipo a sua voz Tipo o que tu seduz Mano, você pode até perceber Que raios faço aqui Eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar se vai reparar Eu te mato na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando Você vê lua Pois sabe que agora mano Se a terra for plana Você vê o sol de baixo Pois se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol nascer quadrado O sol pode nascer quadrado Tá ligado? Eu entendo Mas você vai percebendo Mano, como eu chego E agora eu já compreendo Até porque Você tá ligado meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxado Desde agora eu vou tirar Essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L Você é o Mc L, pode pá Pois vou te balançar tanto Que o público vai vir Pra te baflorar Então você pode Socar no peço Sabe que agora Tu perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todos Sou-se uma rainha Eu até concordo Uma pena Que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego infiltrado Tipo cavalo de Troia Acabando o cavalo de trouxa Você não vai me fazer Mas agora Você já substeve Viu o conhecimento Na base Garanto que agora Você nunca manteve Sabe que não tem essa De trégua Ou de armadilha No meu domínio Cava do dado Se olha os dentes Também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca Você ameaça a piso nela Tô ligado meu mano Mas eu já domino Nesse assunto Você fala de quebra-dente Meu mano Já que você se afetar Eu quebro o grill junto Ó Você não vai entendendo Agora mano Você se fudeu E no conhecimento Da base Prova que você nunca Quebrou faleceu Só não quebra os seus dentes Seu nariz Pois você tá mudando Todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Paga insuflano Então rapaziada Que foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Rapaziada E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimasulo HD Obrigado de coração Pelos 516 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD Aqui